Para dar mais detalhes dessa apreensão, a gente recebe aqui no Balanço Geral Manhã o capitão do Comando de Operações de Divisa, Osmar Mendes. O capitão já está aqui com a equipe dele. Capitão, muito bom dia para você. Eu queria começar te perguntando como é que os policiais chegaram até esse carregamento. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia do Comando de Operações a todo o estado de Goiás. Bem, na tarde desse sábado, por volta das 17 horas, as equipes do Comando de Operações em Divisa, em operação pela região sudoeste do estado, logrou êxito abordando um caminhão. Durante a identificação veicular e a busca naquele veículo, foi localizado cerca de 300 quilos de maconha. Gente, mas é coisa demais, hein, capitão? Estou vendo aqui pelas imagens, os policiais ali desmanchando aquilo tudo. Qual é a história desse caminhão? Para onde ele estava indo? Tinha mais alguma carga dentro desse caminhão? Bem, ele relatou aos policiais que teria levado uma carga de remédios para a cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E, de retorno, ele teria recebido 15 mil reais para trazer essa droga e entregá-la em Goiânia. Essa droga, vocês acreditam que ficaria aqui em Goiânia mesmo? Ou daqui ela seria distribuída? Não, com certeza, seria distribuída para as cidades do interior. Agora, um valor altíssimo toda essa droga, um prejuízo para o tráfico, né, capitão? Sim, exatamente, avaliada aí em um milhão de reais. É apenas mais uma das cargas, das grandes cargas apreendidas pela Polícia Militar. No ano de 2021, nós tivemos grandes apreensões, totalizando aí mais de 43 toneladas de drogas apreendidas. Agora, não é a primeira vez que a gente mostra motorista de caminhão fazendo isso, porque às vezes o cara ali na proposta vê que pode ganhar o dinheiro, que às vezes ele trabalha o mês inteiro e não consegue, mas é um dinheiro que vem fácil, porém errado. Motorista de caminhão, motorista por aplicativo, alguém que está fazendo esse trajeto aí, fazendo essa viagem. Às vezes o cara não faz parte da quadrilha, não faz parte do crime mesmo, mas vê uma proposta como essa, aceita e se torna um criminoso também. O que aconteceu com esse motorista, capitão? Esse indivíduo foi conduzido à delegacia da cidade de Rio Verde e responderá por tráfico de drogas. É, se deu mal, com certeza, né? Viu ali uma certa vantagem, mas no fim de tudo se deu mal. Parabéns pelo trabalho, obrigada, boa semana, viu, capitão? Muito obrigado, pode estar à disposição. Muito obrigada, boa semana também para os colegas.